O tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar ao tempo, então meu irmão, faça valer a pena, viva a cada minuto e seja feliz, a vida não oferece garantias nem promessas, apenas possibilidades e oportunidades, a vida é feita daquilo que nós escolhemos cultivar, então cultive bem, que o resto vem, fica a dica, um abraço.